Fala galera, beleza? Chururuts na área, trazendo mais um vídeo pra vocês galera Hoje vamos trazer um airdrop aí de mais dois TT galera, segue o canal, curte, compartilha Ative o sininho pra não perder as novidades, mais dois TT aí pra gente tá minerando, beleza? É um airdropzinho aí que junto com a Rube, Thundercore e Rube Estão fazendo uma promoçãozinha aí de mais dois TT galera Vamos lá, vamos chegar lá, vamos colar e vamos arrecadar esses mais dois aí pra nossa conta, beleza? Vou ensinar como é que é galera, eu nem fiz ainda, eu vou fazer aqui ao vivo com vocês, beleza? Aqui galera, abri minha Thundercore aqui, certo? Minha mineradora tá aqui galera, ó Ontem eu joguei um, hoje tem mais outro galera, vamos lá fazer Lembrando que vocês vão precisar de uma conta no Twitter, beleza? É, apertei a afirmação, foi vacilar Aqui tá dizendo que o vivo falhou porque não foi encontrado o meu retweet, beleza? Então a gente vai lá, clica na setinha Aqui a postagem que eles querem que a gente curta e compartilhe, certo galera? A gente vai lá Olha aí galera, ó Aumento de 33% na Thundercore galera, ó Beleza? Tá valendo 0.2 USDT Beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó A gente retweeta, beleza? Dá aquele like maroto E pronto galera Só voltar, certo? A gente lembra que a gente tem que dar uma olhadinha aqui Vamos ver como é que tá a mineração aqui Pra eles dar tempo achar o nosso retweet lá, beleza? Vamos tomar aqui Fechei Sem querer Vamos aqui ver aqui o nosso saldo, beleza galera? Nosso saldo tá aqui em 60 Certo? Então vamos lá em tarefas lá Vamos fazer a afirmação Vamos ver se já contou o retweet E aí galera, ó Mais dois pra nossa conta galera Cuida Bora ganhar dinheiro Quem não é inscrito no canal Curte, compartilha, deixa o like Qualquer dúvida É... Só deixar nos comentários, beleza? Até mais Só conferir aqui Meia dois Valeu Galera Tá?